E é isso aí galera, começou aqui mano, a nossa Master League, o campeonato brasileiro que mano, na segunda divisão é claro, porque mano, Master League raiz começa na segunda divisão mano, e como vocês pediram, claro, na vida real o Flamengo nunca jogou, não, já jogou né, mas nunca caiu pra série B, mas aqui vamos começar na série B mano, como vocês pediram, a maioria esmagadora pediu pra começar com o Flamengo mano, então vamos começar com o Flamengo aqui na Master League do Bombapete mano, começando hoje aí na segunda feira, espero que seja um vídeo, espero que seja uma grande série mano, uma série mais de periado pro canal esse ano mano, essa da Master League, bom então bora lá mano, começar aqui nosso campeonato brasileiro na segunda divisão mano, aqui os tópicos e tal, e mano, cara, espero que essa série seja muito da hora véi, galera que tá assistindo no PC, assiste aí mano, 720p, 60fps, porque o jogo tá muito da hora de se ver assim, beleza? Bom então bora lá mano, preciso que vocês comentem, os jogadores podem estar contratando na metade da temporada né, porque no início não dá, então comentem aí mano, e eu vou mostrar a informação aqui pra ver como é que é, eu sei que é nostálgico pra caramba mano, olha só, Fabio Luciano, Ronaldo Angelim, Léo Moura, Juan, Jonathan, Cleberson, Renato Augusto, nossa, até o Renato Augusto tava aqui véi, que isso hein, o Bina, Souza e Ibsen, caraca hein, mano que time é esse, acho que o Adriano também tava aqui não, Adriano entrou em 2009 né, ok, caraca, Diego Tardelli cara, olha só, 22 anos só, Max Biancucci, nosso primo do Messi véi, caraca gente, que nostálgico véi, que nostálgico, olha o Toró cara, caraca mano, galera, deixa nos comentários o que vocês vão achar dessa série mano, porque o Mappet é muito nostálgico, e com certeza vai trazer grandes emoções pra gente, vamos botar a informação aqui, olha o goleiro aqui ó, Bruno, tô louco hein, quando eu terminar de mudar aqui eu volto, mas galera, não mexi no time estular, eu acho que ele tá muito bem assim, depois a gente faz algumas alterações né, aqui tem Ronaldo Angelim, se pau coloca o Rodrigo no lugar dele ó, depois eu vou fazendo algumas alterações aí, mas o time estular tá perfeito assim mano, caraca, só vamo véi, só vamo, nostálgico demais hein galera, nostálgico, será se, não, deixa agora, mas vamo lá mano, vamo lá, começar nossa nova Master Liga véi, e o primeiro jogo vai ser contra o Figueirense mano, então vamo lá, começar aqui as grandes evoluções da nossa Master Liga mano, série B 2008 hein, será que a gente consegue subir pra série A em 2009, e conseguiu o título com o Flamengo de novo mano, hummm, será mano, eu espero que sim, bom, o time tá muito bem escalado assim, hummm, deixa eu botar aqui o Christian no lugar do Toró, que tá com a setinha pra baixo, e bora lá mano, partiu, espero que seja um grande jogo mano, e imagina cara, contratar o Nedved, pra jogar aqui, Ronaldinho, entre outros grandes jogadores, que existem aqui no jogo véi, isso é muito top hein. Liga ao lado, está nada mais, nada menos, que o crack Neto pra comentar o jogo pra você. Adri, nessas horas dá saudade dos meus tempo jogadores viu? Meia engão isso ai véi! Percecia! Percecia! Jogadoros já se preparam a mais esse grande jogo! Não sei por que ele tá dando esses lagzinhos, né? Atualmente minha CPU tá sendo muito usada, cara. Por que eu não sei? Isso aí, mano. Ó o Juan aí, ó. Grande lateral, mano. Era muito nostálgico, hein, mano. Já comprei a sexta estrela, tá? Caso alguém tiver com dúvida aí. Já comprei a sexta estrela, então vai ficar hard, mano. Vai ficar hard. Bora lá então, mano. Partiu aí. Jogo contra Figueira, mano. Espero que seja um grande jogo. Partiu. Ó o Jonathan. Boa jogada do Ibsen, mano. O time tá chegando bem, hein. Jogada pro Ibsen. Que tabelinha do Flamengo. Uh, o cara foi travado na hora, hein. Passe do Juan. Jogou do outro lado. 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 Jogou na frente. Quase. Isso. Falta no Léo Moura. Epa, falta clara. Já a primeira falta, primeiro carrinho, machucando o cara aí, ó. Não amarelo mostrado. Rodrigo Fábio machucou o Léo Moura, mano. Enfim. O. O. Ai não, hein, mano. Para sentir ali a frente esquerda, hein. Vai sair. Vai sair. Caraca. Vai sair. Será, mano? Não era que não, hein. Sentiu no arranque, sentiu a cor, né. Olha só, Souza! Escantei Nossa, ele cabeceou em cima do maluco Vamos lá então, sempre Renato Augusto na bola O Ibsen O novo Ibsen bateu Bateu meio mal ali, mas O companheiro sofreu para acatar Segura do Renato Augusto O pensamento para o Jonathan Só dá Flamengo no jogo Renato Augusto fora da área Caraca mano, que pressão do Flamengo Boa, ainda é nóis Olha só o Ibsen Fui para baixo, o cara foi Cortado na hora Jogada para o Souza Boa Achou o Obina Bateu de primeira e tá lá mano É gol do Flamengo O primeiro gol do Flamengo Nessa Master Liga, nessa carreira E foi E foi o grande Obina mano E foi o que Bom, pariu Se você quer Se você quer Verão Enfim Em efeito Para a caminhada na lateral E foi o Abraão E foi o Tributo do Flamengo E foi mudando A Cine Foi mudando Nesse Um jogo predominante do Flamengo, velho. Querentina chegou perigosamente apenas uma vez. O Flamengo vai dominando essa partida em casa. Primeira partida do Flamengo aí no campeonato. Vamos lá, minha estreia aí também. O time caiu para a Série B em 2007, né? Tentando reerguer em 2008. Minha estreia como treinador aqui no Flamengo. Começou a torceria a xingar aí, ó. Nossa, que passe para o Ibsen de Pir... Nossa, que golaço, mano! Que tabelinha do Flamengo. Que passe do Souza. Que chute do Ibsen. Colocadinho. Tirando bonito do goleiro, velho. Tá aí. Olha só, mano. Que tabelinha. Golaço, mano. É do Flamengo. 2 a 0 em cima da Figueira, mano. Olha só. Que golaço. Olha o Figueira chegando. Desviado. Sobrou para o Camisa 9. Fazer o gol, mano. Uma confusão ali na área da Zaga. Ninguém sabia para onde a bola ir. Todo mundo tentando dar chutão. Essa bola sobrou aí. O jogador da Figueira. Olha só. Ela cruzou por cima da barreira, velho. Uma bela jogada, mano. Uma jogada que teve uma falha da defesa ali e deu certo para Figueira. Olha só. Um belo gol ali. E vem Figueira, hein. 2 a 1. Renato Augusto. De ladinho. Com a paixinha do pé, velho. Olha só o que o Renato Augusto fez. Quase. O jogador da bobina batendo ali. É um chutaço de esquerda, mano. Quase. O jogador vai saindo o Léo Moura. Meio cansado aí também para evitar a lesão ali, né. Que sofreu o carrinho. O Léo Moura meio que sentiu. Entrou o Colasso também. Olha só Egidio. Acabou de entrar. Colasso e Egidio. Estão mal entrosado ainda, né. Estão frio ainda. Então, errou o passe aí. Entrou o Colasso no lugar do... Do... Peraí, Clebson. Souza. Que jogada. Meu Deus. Entrou o Colasso no lugar. Do Jonathan volante aqui. Não faz uma boa partida. Olha ali. Emissão de cabeça. Alto. Entrou o Egidio no lugar do Léo Moura. Olha os caras chegando. Gol, mano. É gol. Agora a Figueira. Os caras conseguiram empatar numa jogada muito surpresa. Alex Júnior. Olha só. Uma jogada muito surpresa. Uma roubada de bola ali. Do Rodrigo. E roubaram do Rodrigo. Aos 30 minutos a Figueira conseguiu empatar, hein. Eles empataram. O Flamengo relaxou. Tomou. E sofreu com isso, velho. Olha a expectativa. Ele sabe voltar. Los caras não servem. Estão indo para a Figueira. O Flamengo. Então se ativar, vai para o Dani. O Flamengo, bem. Hoje o Flamengo está focando. A gente vai para o Flamengo. O Flamengo também está para a Figueira. Especialmente, sem pressão. A gente vai para o Flamengo. O Flamengo está funcionando. A gente vai para a Figueira. Eu tinha para o Flamengo. E o Flamengo no finalzinho consegue fazer o terceiro gol com uma bela jogada Uma roubada de bola do Souza, velho Ele consegue tocar a bobina ali Caraca, mano Na verdade, falou do Colas, mano Acabou de entrar E fez uma grande jogada, velho Roubou a bola, tocou com o Souza E roubou a bobina, velho E dali não tem jeito, né, cara Tá um a um com o zagueiro Não vai dar, não Tirou o goleiro certinho lá no cantinho, mano 3x2 de um jogaço, mano Um jogaço Imagina que emoção vamos ter aqui, galera Só pensa, mano Bobina Bobina é fortasso, mano Cruzou O zagueiro tava ali na área O Luciano Bobina Bateu daí de novo Pra fora Pra terminar o jogo De um jogaço, mano Nossa estreia aqui na Série B No Brasileirão Como treinador também Imagina que emoções vamos ter aqui, galera Que emoções vamos ter Nessa Master Liga com o Flamengo Galera, vou ficando por aqui O que vocês acharam, mano? O que vocês acharam, mano? Um jogaço, né, mano? Um jogaço Por enquanto Por enquanto vai ser só esse jogo Só pra ver como que vai ser esse feed aí O que vocês vão achar dessa série, né? Então preciso que você deixe nos comentários aí Você gostaram, mano? Deixa nos comentários Que o meu lado está o crack E aí Talvez amanhã Ou até na quarta-feira mesmo Já tenha um novo episódio Beleza? Então é isso, galera Valeu, falou E o modo carreira Não esqueci, hein? Não esqueci do modo carreira Uma estrelaço também Calma, galera Só não tive Tempo pra gravar isso No final de semana Mas Semana vai voltar ao normal os vídeos Beleza? Então é isso Valeu, falou E até a próxima Fui Fui